Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana, da Confisserie de Luz, especialista em bolos pintados, mas agora, ao longo do mês de agosto, vai ser todo focado em flor de açúcar, porque daqui a pouco está chegando a primavera, então vamos focar aqui todo o tempo em açúcar. E a aula de hoje são essas duas fofurinhas aqui, que é a Orquídea Falaenopsis, mas vai ser um vídeo dois em um, porque eu vou fazer essas duas pinturas. Normalmente, a gente faz um vídeo com uma pintura só, mas é uma flor que tem tanta variedade de cor que eu decidi fazer logo duas aqui pra vocês. E eu quero aproveitar também pra fazer um convite, que agora no final do mês, no final de agosto, início de setembro, então nos dias 31, dia 1º e dia 2 de setembro, eu vou ministrar um curso 100% online, 100% gratuito, de uma peônia, uma peônia aberta, e não só a peônia, mas com uma folhagem e também o botão dela. Vai ser um conjunto de aulos bem completo, porque inclusive essa é a flor mais pedida que eu tenho, serve pra tudo que você quiser, pra casamento, batizado, quer só decorar um bolo, põe uma peônia que o bolo já tá ali, uma lindeza, uma riqueza. Então, a peônia, realmente por isso, eu decidi fazer ela nesse curso. E por que que eu tô fazendo esse curso? Porque agora, de tanto me pedirem, vai sair o meu primeiro curso de flor de açúcar, de flor comestível e de quebra tem umas florezinhas também com porcelana fria. Então, tem uma variedade grande aí de material pra você poder trabalhar. Então, se você quiser se inscrever, aqui embaixo vai ter o link do meu site, é só clicar, é logo o primeiro link, clica lá, se cadastra, pra receber as notificações das aulas, receber todas as informações direitinho, tá certo? É gratuito, não se preocupa, é só se inscrever lá. Inclusive, tem essa aula e também na próxima semana, já vou dar logo um spoiler, que vai ser uma rosa de açúcar bem linda, inclusive combinando com essas duas cores aqui. E, em sequência, já entra logo o curso. Então, vai ser aí uma maratona. E, se você gostou, se tá empolgado aqui, querendo aprender a fazer não só essa orquídea, como várias outras flores pra frente, aproveita, dá logo o like nesse vídeo, se inscreve no canal e também dá uma olhadinha no meu Instagram. A foto delas aqui está lá também, junto com o bolo, com outras informações, com outras ideias de decoração. Então, dá uma olhadinha lá no Instagram, que tem várias outras coisas e outros bolos e outras flores. Então, vamos chegar de papo e vamos trabalhar. E o material que a gente vai usar hoje aqui, então, começando pelos cortadores e os frisadores, tanto das sépalas quanto das pétalas. E também aqui da garganta, arame 26, 28 e 18, também pra essa parte da garganta pro 28. E essa daqui, que é o 18, pra parte central, a massa de flor. Pra descansar as flores, pra elas secarem com a forma, um pouquinho aqui de algodão. A gordura vegetal pra passar na base, rolinho, o pad com boleador. Aqui é bem importante também pra fazer o acabamento da garganta. Então, uma pinça. Pode ter aí, ou um estilete, ou qualquer coisa que seja realmente fininha, pra também fazer esse acabamento da garganta. Saquinho aqui, pode ser, tá vendo assim, de paninho, não tem problema, com amido. E como cola, a gente vai usar água, água filtrada. Então, vamos começar, vou tirar tudo aqui. Vamos começar com as pétalas e as sépalas. Então, já vou deixar todos os cortadorezinhos aqui. Sovar aqui um pouquinho a massa. E é importante a gente fazer essa base sempre pensando na altura dos cortadores, tá? Se eu fizer menor, quando eu abrir a massa, vai acabar faltando área aqui. Então, sempre mede aí pra ver se tá tudo ok. Vou passar um pouquinho só da gordura, tanto na base, quanto no rolinho, pra não agarrar. E eu já vou abrir aqui três vincos. O que a gente faz? A gente abre a massa, abre aqui, dá um pulinho pra ficar esse ressalto no meio. Fazer essa canaleta aqui e abre o mais fininha possível, tá? Como eu vou trabalhar com cores diferentes, eu vou fazer ela com a base realmente branquinha. Porque na hora da pintura vai ser mais fácil quando a gente tá trabalhando com cores diferentes. Se você for trabalhar só com uma flor, uma cor específica, aí sim você pode fazer uma base, um amarelo clarinho, um rosa clarinho, tá certo? Não tem problema. Mas eu gosto sempre de trabalhar com a branca porque me dá essa possibilidade de pintar de várias cores diferentes. Então, aqui eu abri dois. Tá vendo? Ela tá bem fininha e aqui em cima ela não precisa ter esse ressalto tão grande. Eu vou pegar a parte aqui onde tá mais largo, também botar essa parte da sépala mais larguinha. Então, eu posiciono bem no centro. E dou só um leve movimentinho assim pra ter certeza que cortou tudo. Dessa daqui. São duas. Então, aqui eu só vou umedecer a pontinha do arame. Posso, inclusive, tirar o excesso da água. É só realmente pra colar o arame aqui dentro. Seguro bem no centro desse ressalto aqui e vou aqui introduzindo o arame. Até mais ou menos dois terços, tá? Então, aqui, olha, ela tem três dedinhos, eu ponho dois dedos de arame. Porque a gente precisa de uma área pra ela ter esse movimento da pétala. Então, aqui embaixo, eu não vou dar uma pincelada muito grande, uma pinçada muito grande. Porque eu não quero deformar ela, tá? É só o suficiente pro arame não sair. Tá certo? Então, aqui, novamente, dois dedinhos. Ficou firme. Pronto. Trago ela aqui pro pad. Inclusive, eu dou só aqui uma batidinha com amido pra não agarrar. E vou bolear a bordinha dela pra afinar ainda mais. Ela já tá bem fininha. Mas pra fazer um acabamento perfeito, a gente afina ainda mais. Isso é pra vida, tá? Qualquer folha, flor, tudo a gente realmente afina a bordinha. Pra ficar com o acabamento perfeito. Quanto mais fininho aqui, mais natural. E eu não quero bolear pra dar babadinho, é só realmente pra afinar. E vou pegar aqui o frisador menor. Posiciono bem no centro. E ele, inclusive, já tem a forma... Que é do movimento aqui dessa pétala que ela vai descansar. Pressiono toda por igual. Não vou ficar mexendo de um lado pro outro. Pressiona sempre igual. E aqui... Tá dando pra ver a textura que ela fica? E ela tem que descansar nesse movimento. Então, como é que eu vou descansar ela? Deixa eu frisar primeiro a outra. E ela vai secar com esse movimento. Eu não preciso fazer uma pressão muito grande, porque eu não quero que o arame vaze pra nenhum dos lados, tá? O arame tem que ficar todo aqui direitinho. E agora, eu vou pegar um pedacinho aqui, olha. É, pra mim, a melhor forma pra fazer essa flor. Pra ela descansar e secar nesse movimento natural. Então, a gente coloca aqui um pedacinho de algodão. Ah, Lu, mas não tem problema se algodão ficar um fiapo. Quando ela secar, se ficar algum fiapinho grudado, sai tudo, tá? Mas ela faz a forma bonitinha aqui pra secar. É a melhor opção que eu já testei. Já tentei fazer ela pura, só em pezinha. Assim foi o melhor resultado. E a gente vai descansar todas elas da mesma forma. Então, o menorzinho já foi. E agora, a gente vai fazer uma única, que é a maior. Se quiser acelerar o processo, você pode abrir já três cavidadezinhas. Cavidades não, né? Porque, na verdade, não é cavidade, é o ressalto. Abrir em três ressaltos e já faz com essa também. Mas aqui, pra mostrar cada uma, eu fiz separado. Então, aqui, olha, abre bem fininha. E, novamente, olha, bem aqui no centro. E eu tô posicionando mais aqui pra cima, porque o ressalto ficou menor, tá vendo? Eu afinei aqui. Então, pra ficar bem fininho na ponta. Aqui, como não vai entrar arame, não tem necessidade de fazer cortar aqui até o final. Tá vendo? Olha, ela tá bem fininha. Não esquece de guardar no saquinho. Sempre guardar assim, um saquinho com zíper, um saquinho que você consiga fechar, pra sua massa aí não ressecar. Então, já vou até colocar o pad aqui. A gente coloca o arame. Então, tá vendo? Só umedeci a pontinha, tiro o excesso. Segura aqui com o dedo médio, ou pode ser o indicador, que você sentir mais segurança, com o polegar. E a mesma coisa, olha, dois terços é suficiente. O arame tá vindo até aqui. Essa parte aqui fica toda móvel. Como essa base, ela é mais retinha, eu só vou aqui, olha, beliscar, pra conseguir que ela fique toda juntinha, seguindo o formato aqui dessa pétala, tá? E tendo certeza que o arame não vai escapulir. Então, boleia pra afinar. Agora, eu venho com esse frisador que é um pouco maior, tá vendo? Ele também tem uma cavidade, então já vai me indicar qual lado que eu vou botar pra secar. Ela já sai aqui do frisador, olha, sem fazer esse movimento. Sempre a pressão por igual em toda a pétala. Tira aqui com cuidado, olha a textura dela que bonita. E a mesma coisa. Eu vou pegar aqui um pedacinho só, deixar ela sozinha. Ó. Ela já vai fazer o movimento natural da flor. Quanto mais eu envergar ela, mais fechada a flor fica. Quanto mais pra cima, mais aberta, tá? Então, pra fazer um buquê ou um arranjo, faz algumas mais fechadas, outras mais abertas, que fica mais natural. E agora, vamos pra essas aqui, que eu chamo até quase uma asinha de borboleta. Então, novamente, a altura. Aqui, é importante a gente dar... Vou até puxar um pouquinho pra cá, pra ficar mais fácil. É importante a gente dar uma distância entre uma marcação e outra. Porque ela é mais larga do que as outras. Então, a gente precisa ter uma distância aqui, pra na hora de cortar, a gente não pegar uma em cima da outra, tá vendo? Então, aqui bem fininho. Não preciso de um ressalto muito grande. Ó, dou uma área maior. Que eu preciso ter um e dois. Eu gosto sempre de passar entre os dedos, pra eu ter certeza da altura que eu fiz aqui essa... A parte onde a gente vai colocar o arame. Pra eu saber se ficou alto demais. Ó, aí eu afinei aqui a parte de cima. Pronto. Então, aqui eu tenho certeza que vão caber as duas partes. Então, eu vou até... Como ela é mais larguinha, eu passo o rolinho assim em cima. Também é uma outra forma da gente cortar e ter certeza que tá pegando. Ou só fazer assim, pros dois lados. Ficar uma rebarbinha, pode tirar, não tem problema. O processo é exatamente o mesmo, tá? Então, deixei ali um dedinho. A mesma coisa, aqui tá retinho. Eu só vou fixar. Então, não é pra ela ficar reta, tá vendo? Olha, ela aqui tem a base final retinha. A gente só pressiona aqui pra segurar o arame aqui dentro. Ó, tá bem firmezinho. Eu tô puxando, ele tá firme. Já coloco no pad. Então, eu sempre vou direcionando aqui com o dedo. Porque não corre o risco do arame sair, escapulir ou pra cima ou pra baixo. Assim, com o dedo, a gente acaba deixando ela bem certinha. Aqui, olha, ficou um frisadinho na ponta e ela não tem isso na natureza. Depois que secar, eu posso vir com uma lixinha fininha e tiro isso aqui com facilidade, tá? Isso às vezes agarra um pouquinho no cortador, é normal. Então, quando isso acontece, é só depois da secagem, passa uma lixinha que sai tudo. Vamos frisar. Posiciono bem no centro, olha, pra ela ficar bem encaixadinha. É importante o arame ficar na mesma posição aqui. Por isso que é importante não fazer esse movimento com a mão. Porque senão, corre o risco também de sair aqui e dar uma caca danada. Pressiona bem, tomando cuidado pro arame não vazar nenhum dos lados. E tá vendo? Ela faz esse formato de conchinha. E na hora de secar, a gente também vai fazer um efeito assim de conchinha e eu já vou mostrar. Eu vou fazer assim, olha, tipo uma bolinha mesmo. Essa aqui eu fiz uma bolinha mais esticada que eu consigo colocar as duas. E a gente vai botar assim pra fora, porque ela consegue descer aqui e também esse outro lado. Então, eu vou virar assim um pouquinho e consigo colocar as duas aqui na mesma bolinha, tá vendo? Sempre com a pontinha pra fora, porque ela faz esse efeito da conchinha. Então, essa parte das pétalas e sépalas já foi. Agora vamos pra garganta. A garganta é com o arame 28, fininho. E ela não precisa ter, você até pode fazer, mas você faz ela um pouquinho mais, não precisa tão fininha, um pouquinho mais grossinha. Faz assim por inteiro mesmo, tá? Então, abre a massa aqui por inteiro. Posso fazer um pouquinho aqui no meio, mas não tem necessidade. E aqui ela não pode ser muito fininha, porque essas laterais eu vou bolear pra ela fazer o movimento. Então, ela não pode ser fininha demais, tá? Então, eu posiciono aqui. Passo aqui em tudo pra ter certeza. Então, aqui tá vendo? Ela tá bem grossinha, não tá fininha, porque essa parte toda a gente vai bolear. Então, olha, bem aqui no meio. Esse aqui é bem importante a gente ir direcionando pra ficar bem no centro. E eu vou trazer, olha, até aqui à frente, essa pontinha aqui, deixar essa parte livre, tá? Ela vai ficar assim? Não, a gente vai pegar agora essa parte aqui do meio, e eu vou literalmente girar, muito cuidado pra não perder essa pontinha aqui, olha. E eu vou girar e alongar, olha, essa parte aqui, como se eu tivesse encapando o arame. Então, o arame ficou bem firme. Agora, eu trago aqui pro pad, e a parte agora do amido vai ser bem importante. Inclusive, eu vou bater também no bolhador, pra não correr o risco de agarrar, porque se agarrar agora aqui, a gente perde todo o material. Tem que fazer tudo de novo. E aqui, olha, eu vou realmente bolhar, porque eu quero que faça esse formatinho assim, de conchinha. Então, eu vou bolhar ela toda, girando, olha, pra dentro. Por isso, eu precisava de uma espessura pra conseguir fazer esse formato. Olha a diferença de um lado pro outro. E aqui, eu faço um movimento oposto pra dentro, exatamente pra fazer também. E olha, bolhando também a pontinha, pra ela ficar fininha. Mas essa parte aqui do meio, é importante que ela faça essa voltinha. Então, eu venho trazendo bem pro meio, pra dentro. E ela faz essa voltinha. Agora, aqui, eu bolei a lateral pra afinar. E aqui, a parte da frente, deixa eu voltar aqui embaixo. Você pode cortar ou com uma tesourinha, ou com um bisturi, enfim. Essa parte que tá aqui sem o arame, eu vou dar um piquezinho. Pode cortar também com uma tesoura, o que você preferir. Eu cortei aqui, com essa ferramenta pra mim, eu uso pra tudo. E agora, a gente vai fazer as anteninhas dela. Então, eu vou dividir. E vou também afinar aqui um pouquinho. E arredondar, pra ela ficar bem fininha aqui na lateral, ficar redondinha, tá vendo? Olha a diferença, é essa aqui que eu já vesti. E quanto mais fininha a gente conseguir pra ponta, melhor. Mais natural ela fica, tá vendo? Fazendo a pontinha bem fininha. Então, eu vou girando aqui de um lado pro outro. Cuidado pra não arrancar, que essa parte é muito delicada. Então, eu só tô girando, eu não tô puxando. Só tô girando e, naturalmente, ela vai crescer. E agora, com a pinça, eu vou pegar aqui a parte de baixo, olha. Então, isso aqui tá móvel. Eu vou pegar essa parte de baixo e vou dar, olha, uma pinçadinha, fazer uma dobradinha aqui. Bem na base onde tem a anteninha. Então, eu vou fazer aqui uma barriguinha, tá vendo? E agora, eu vou, literalmente, dobrar essas anteninhas pra dentro, enroscar ela pra dentro. Ela não pode ficar assim pra fora, porque fica esquisita. Não é a natureza da flor. Então, a gente enrosca lá pra dentro, ó. Bem pra dentro, assim. E eu vou dar uma dobradinha. Esse arame, ele é bem flexível, então, a gente consegue fazer isso. Eu dou uma dobradinha. E ela fica nesse formato. Tá vendo? Ela vai ficar bem curvadinha. E agora, eu vou botar no isopor, ela descansando, posso, inclusive, olha, empurrar aqui pra dentro. E como isso aqui é muito delicado, é legal que não seja tão fininho pra não correr o risco de quebrar. Então, agora eu só vou deixar ela descansando, que ela vai secar e vai ficar assim, olha. Bem arredondadinha pra fazer a parte da garganta bem bonita. Então, é só espetar isso no arame. Agora, aqui, a gente vai pegar, com esse arame que vai ser a estrutura central da flor, vou pegar só uma bolinha, olha. Bem pequenininha. Tá vendo? Não chega nem a metade aqui da minha unha. Também molho a pontinha. Esse aqui é o arame 18. E pego a bolinha, coloco aqui. E da mesma forma que a gente fez na parte de trás ali da garganta, eu vou aqui, olha, enroscar. Encapar aqui um pouquinho, posso até tirar o excesso. E vou fazer aqui como se fosse um cotonete, tá vendo? Olha. E aqui, realmente, não pode ser grande. Vou até diminuir um pouquinho mais, tirar o excesso aqui. Isso não pode ser grande, porque ela é bem delicadinha mesmo. E agora, aqui, eu só vou marcar o centro. Então, vem aqui, marquei bem o centrinho. E com a pinça, eu vou beliscar um lado. Deixar bem o ressalto ali. E do meio pra ponta, eu belisco o outro lado. Ó, posso até depois com a mão aqui. Então, eu vou fazer essa fendinha. Tá vendo? Ó. Bem, belisco de um lado, belisco do outro. E faço um leve corte aqui no centro. Dou essa divisão aqui no centro, tá? Bem devagarinho, bem de leve. E também, aqui, é só secar. Mas tem que ser proporcional. Deixa eu pegar a garganta. Tem que ser proporcional ao tamanho aqui. Ela não pode ser muito grande. Que se for muito grande, ela vai ficar muito desproporcional pro contexto todo da flor, tá? Então, tem que ser realmente o tamanho que a gente fizer essa área aqui. E aqui, tá vendo? Eu não tenho necessidade de deixar em lugar nenhum, assim, de ir pra descansar, apoiado em nada. É só espetar também no isopor. Mas esse formato aqui é bem importante ser feito, tá? Opa! Eu já tava esquecendo aqui, que tem que botar uma bolinha aqui nesse centro. Eu tava literalmente comendo mosca. E é uma bolinha pequenininha, olha. Aqui na ponta do dedo, o tamanho que é. É bem pequenininha mesmo. Metade aqui de uma ervilha. Menos da metade até de uma ervilhinha. Um quarto. Então, aqui, como isso aqui já tá quase seco, se tivesse ainda úmido, eu poderia colar com a água normalmente, como a gente colou tudo aqui. Então, agora, como ele já tá aqui quase seco, eu vou pingar um pouquinho de clara. É só um pinguinho, tá? Eu não quero que fique escorregando. Então, ali, só um pinguinho da clara. E venho com a pinça. E vou posicionar ali no centro. E vou pinçar. Deixa eu botar aqui de novo. Pinsar aqui do meio pro lado. E do meio pro outro lado. E quando a gente pinça aqui, ela também ajuda a segurar e prender na garganta. Tá vendo? Por que que tem que ser pequenininha? Porque aqui é bem delicado. Então, ó. Pincei de um lado, pincei do outro. Aperto as pontinhas pra não ficar aberto demais. E tem que ficar bem no centro, tá? É só isso. E eu já tenho aqui algumas peças secas, que eu já fiz antecipado, pra poder fazer agora a parte da pintura. E a gente vai fazer duas pinturas diferentes. Então, sempre separa as cinco pétalas, tá? As pétalas e as sépalas. Sempre um joguinho de cinco. E amarra. E você, inclusive, consegue fazer exatamente o joguinho que elas fiquem bem perfeitinhas aqui. Na questão do movimento de cada uma. Pra não ficar atrapalhado. De repente, uma mais aberta, outra mais fechada. Então, você seleciona. Quando tiver fazendo em quantidade. E aí, pega todas do mesmo feitinho. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai trabalhar primeiro com uma pro tom de pink. Então, eu vou misturar esse tom aqui. Tá vendo que ele é um rosa um pouco mais fechado. Com esse aqui da Colore, que ele é um tom mais flúor. E que vai dar essa luminosidade aqui. Que ele fica mais fúcsia quando mistura. Tá vendo? Ele fica... Ele perde esse lado flúor. E se quiser iluminar ainda mais, pode vir com esse bem flúor mesmo. Rosa bem flúor. E põe bem pouquinho. Que ele ainda ilumina mais ainda. Não é muito comum a gente usar flúor pra pintar a flor. Mas nessa que é a pink, fica bem interessante. E agora eu venho, tiro bastante o excesso. E venho... Olha, aqui... Opa, foi muito... E venho daqui de dentro pra fora. Olha como a cor dela fica bonita. E na ponta a gente não precisa carregar tanto na cor. Aqui pra esse centro a gente pode até botar um pouquinho mais do lilás. Tá vendo? Ela não fica... Nada o efeito flúor. Mas o flúor ilumina bastante aqui a flor. E vamos pintar o verso também. E sempre trazendo aqui do centro pras bordas. E tá vendo? Quando passa o corante dá pra ver bem a textura dela. Ó, tá vendo? Eu tô segurando pelo arame. Essa pétala, ela é muito delicada. Então, a gente vem realmente pelo arame pra não quebrar. Tá vendo? Ó, o efeito como é que já tá ficando bonito. E sempre no centro a gente carrega um pouquinho mais... Desse tom mais forte. E sempre tomando muito cuidado pra não manchar, tá? Então, cuidado com o excesso de corante. É preferível levar mais tempo do que você acabar perdendo a peça. Então, a gente vem, tira o excesso. Esse efeito do neon é que faz ela ficar bem pink. Que dá esse contraste. Por mais que a gente não fique com ela de fato, com efeito neon, ela fica com essa luz a mais. Que eu gosto bastante. Eu acho esse resultado muito legal. Eu já tô aqui começando a me sujar, eu até deixei a luva aqui do lado. Eu me empolguei e comecei a pintar logo. Mas deixa eu colocar a luva pra eu acabar não sujando as peças aqui e me sujar ainda mais. Então, só finalizar aqui. E não tem problema ela ter algumas partes que fiquem ainda com fundo branco, tá? É natural também da flor ter esses rajadinhos assim. Esse pedacinho aqui, inclusive, a gente não vai pintar tanto. A gente vai pintar mais pras pontas. E aqui a gente vai fazer umas manchinhas. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Nas pontas mais escuras. Então, a gente deixa aqui um pouco mais do fundo branco. E nas pontas, sim, a gente vem com a intensidade que botou nas outras pétalas. E na parte de trás pode pintar normal. Esses corantes aqui, eu, como sempre, eu acabo misturando dos que eu tenho aqui de importado e nacional. Esse terracota da New York Cake, que eu gosto muito desse tom. E esses dois aqui são da Coloré. São da linha Fluor, esses dois aqui. Pronto. Então, todas as pétalas aqui estão pintadas. Agora, eu venho, que eu acho que aqui o melhor resultado do que tudo que eu já testei, você pode fazer com o mesmo corante diluído no álcool. Então, vou botar aqui um pouquinho do álcool. Mas o melhor resultado pra esses acabamentos de orquídea foi esse Pink da Mix. que eu acho que ele faz um bom resultado. Ele é gel. E aqui eu venho com o pincel 00, bem fininho mesmo. Ó, venho aqui com um pouquinho do álcool pra poder secar mais rápido. O pincel vem super fininho. E eu vou fazer, olha, umas pintinhas aqui. Eu vou encostar literalmente só a ponta do pincel. E por isso, essa parte... Ficou aqui mais clarinha. Porque tem essas pintinhas. Tá? Só nessas menorezinhas. Na maior, não. Então, aqui são pintinhas bem delicadinhas. Então, antes de fazer a montagem de tudo, eu vou pintar também. Porque aí eu faço as duas gargantas juntas. Então, eu vou deixar elas aqui separadinhas. E vou começar agora a pintar as outras cores. A gente vai pintar essa daqui de base. Com esse amarelo que é mais clarinho. Tá vendo? Ele não é um amarelo tão forte. E vamos pintar todas aqui com ela. Tá? E por cima desse amarelo, a gente vem com um tom um pouco mais pro salmão. Então, aqui... Não precisa ser forte a pintura. Essa até ficou um pouquinho forte aqui, mas não precisa ser forte. Pode ser clarinha. E aqui tem essa base que quando a gente colocar o salmão por cima, ele vai ficar dando uma nuance um pouco mais de... laranjinha mesmo. E depois a gente ainda vem com uns rajadinhos por cima dela. Ela fica muito bonita essa flor. E aqui, o que eu falo, a gente está construindo camadas de cor. E ela também vai ficar com a bordinha mais amarelinha. Então, é importante a gente ter essa base. Então, é importante a gente ter essa base. Porque a gente não vai pintar ela igual a outra por inteiro. Ela, só a parte central é que a gente vai dar essa nuance do laranjinha pro salmão. Ó, cuidado pra não segurar na pétala, sempre aqui no arame, tá? Pra não correr o risco de quebrar. Então, ela tá toda bem amarelinha. E agora, com aquele que já tava sujinho mesmo de coisa, não tem problema, eu venho com esse outro aqui, que é a cor tangerina da New York Cake. Tá vendo? Ela tem um tom mais salmãozinho. E eu vou deixar ela bem sutil e deixando as bordinhas. Então, bate bem o pincel e eu venho, olha, só aqui a parte do meio e ela fica parecendo o fundo do amarelo e as bordinhas também. Olha como é que ela fica bonita. Tá vendo? Na bordinha a gente quase não coloca corante. Atrás a mesma coisa. Então, é bem pouquinho. E a gente vem espalhando. E ela faz esse efeito mais laranjinha, tá vendo? E quando eu passo essa outra cor por cima, ela ressalta ainda mais. E eu posso, inclusive, fazer aqui em movimentos circulares. Porque eu não quero pegar a parte lá de baixo. Eu quero pegar só, realmente, a superfície. Então, eu posso colocar aqui em movimentos circulares, tomando cuidado pra não pegar muito nas bordas. Compara sempre uma com a outra, pra ver se uma tá mais escura, a outra tá mais clara. Olha como é que ela ressalta, tá vendo? Fica muito interessante. Eu não tô, realmente, depositando em toda a pétala. Eu tô passando de lado o pincel e fazendo esses movimentos circulares que ela fica só na textura. Claro que pega um pouco no fundo, mas é bem pouco. E eu só escureço um pouco mais no centro. A base aqui também. E a bordinha, ela fica, de fato, mais clara. Ah, Lu, eu não tenho esse que é importado. Procura sempre cores similares dentro da gama que a gente tem hoje em dia. Nos corantes nacional tem muita gama de cor. Se não tem exatamente o corante que eu tô usando aqui, não se preocupe. É só procurar a cor semelhante. Eu adoro ver quando a gente vai fazendo assim e a textura vai aparecendo. O pincel aqui tem que ser bem macio, tá? O pincel duro a gente não consegue. Primeiro que machuca a flor. Tem que ser o pincel mais macio possível. E outro pra fazer esse efeito também. Então pega um pincel que seja um pouco mais longo. A gente consegue fazer bastante aqui esse esfumado nela. Não esquece sempre de deixar a borda mais clara, tá? Então deixa eu colocar aqui uma do lado da outra. Então olha como é que fica diferente. Combina muito entre si. Então agora vamos pintar a garganta. A garganta de cada uma tem uma questão diferente. Eu vou pintar antes inclusive de montar. Pra ficar mais fácil. A garganta onde tem a flor mais intensa de cor. Ela aqui nesse centro ela é mais clarinha. E a outra ela é mais intensa. E não esquece de pintar também a parte aqui da anteninha, tá? Com muito cuidado que aqui é bem frágil. Ó, dá uma giradinha aqui. Com bastante cuidado. E mais aqui as bordinhas e a parte externa. Aqui é bem sutil, bem clarinho. Por isso que eu falei que a gente ia usar esse outro corante ainda. E esse centro quase branquinho que a gente vai fazer também umas pintinhas depois e botar um toquezinho de amarelo. Aqui na hora de pintar tem que ter muita delicadeza. Porque é uma peça realmente, por ter muitas curvas e é fininha, ela quebra com facilidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora eu venho com o amarelo um pouco mais forte. Eu vou pegar, tá vendo, um pincel mais fininho. Eu vou pintar aqui essa parte do meio. Aquela que eu tinha esquecido de fazer, que é importantíssima. E aqui também, olha, pinto aqui o verso, aqui embaixo. E um pouquinho aqui nas laterais também. A basezinha aqui, ó. Por isso que eu tô com o pincel fininho, pra não sujar demais. Botar na parte realmente pontual. E o pincel longo a gente consegue fazer, sim, correr o risco de bater, enfim, pegar um pouquinho mais do corante. E esse centro a gente capricha no amarelinho. E venho aqui nessas laterais. Essa daqui, que é a segunda, ela vai ter praticamente tudo no tom bem forte, tá? Eu começo aqui, ela tem a cor mais intensa, é o oposto. Ela parece até que a garganta daquela que tem a cor mais puxada, mais escura. E a Tereza sabe, né? Parece que trocou tudo, mas não trocou, não. É assim mesmo. Vou até colocar um pouquinho mais aqui desse roxinho. Ó, é maravilha. É o nome dessa cor. Tem muito cuidado aqui, tá? Essa parte aqui, ela é muito delicada. As anteninhas são muito delicadas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado pra elas não quebrarem. Só essa parte central aqui, que eu vou caprichar no amarelo, tá? O restante é nesse tom fúcsia. A gente capricha, inclusive por dentro. Tá? Então, aqui dentro também. Posso deixar só aqui a parte do meio, mais pro branquinho, pra depois também a gente botar o amarelo e tudo mais. Então, aqui o centro, capricha aqui. Agora, aqui sim, olha, eu vou caprichar no amarelo. Assim, eu trago aqui um pouquinho pras laterais também. E trago um toquezinho do amarelo aqui embaixo. Sempre aqui embaixo tem um toquezinho do amarelo. Tá? Não precisa ser no centro, mas nas laterais aqui, deixa eu dar um toquezinho de amarelo. Então, aqui a diferença entre um e outro. Um tá mais clarinho, parece que é da flor mais clara, mas a gente vai montar oposto. E aquela outra parte, esse daqui, inclusive, eu fiz com um arame bem longo, pra poder realmente ser a base do arranjo. Quando a gente for fazer um arranjo, montar um galho, é melhor deixar o que tem de base com o cabo aqui maior, porque a gente consegue enfiar no bolo, mas as outras pode deixar com tamanho padrão. E aqui as duas, opa, peguei o pincel errado, as duas a gente dá aqui uma rosadinha, ali é igual, tá? Só uma leve rosadinha aqui na parte de cima. Dá um toquezinho do amarelo aqui, bem pouquinho, mas isso não é necessário, obrigatório, tá? Só se quiser, um toquezinho de amarelo aqui na frente. Agora, eu volto com, vou tirar agora aqui, que não tem mais necessidade, pra eu não sujar nada. E eu, então, venho com aquele pincel fininho, e eu vou fazer aqui umas pintinhas e uns risquinhos. Então, tá vendo, o pincel tem que tá bem juntinho, bem fininho, e eu diluo um pouquinho no álcool, pra ficar ainda mais fácil aqui de pintar. Então, aqui esse centro, eu vou fazendo pintinhas, ó, como é que ela já começa a ficar bem naturalzinho. Faço umas pintinhas subindo aqui pra lateral, e posso subir aqui também, tá? Nessa parte aqui de trás, toda essa área aqui eu encho de pintinha, mas é pintinha pequenininha, tá? Não é uma pinta grande, pesada, pelo amor de Deus. Então, a gente vem agora aqui também com o pincel fazendo uns risquinhos, bem de levinho. E vem subindo pra essa lateral aqui, a gente pode chamar até tipo uma asinha de borboleta, né? Fazendo aqui uns risquinhos, então, quanto mais álcool eu botar aqui, mais fluido esse corante vai ficar mais fácil, a gente consegue fazer mais fininho também. Quanto mais fininho a gente conseguir fazer, mais natural ela fica. Não precisa encher e vai fazendo assim, meio tremidinho, não faz retinho não, porque também não fica natural. Tá? Faz assim meio tremidinho, não precisa botar risquinho demais. Olha como é que ficou bem bonito, tá vendo? Aqui também a mesma coisa, bastante pintinha nesse centro, nessas laterais aqui, e subindo aqui um pouco. E a gente coloca essa parte, pra mim, assim aqui, realmente dá vida. Fala, uau, agora realmente a peça aqui tá com cara realmente de natural. E olha, tá vendo? Olha, eu tô vindo aqui, bem tremidinho, tá vendo? Eu molho no álcool, molho o pincel aqui. Vem bem fininho, bem tremidinho. Eu gosto de tá bem líquido, aí fica o mais fino possível. Passamos uns pintinhos aqui e tá ok. A parte da pintura foi, agora vamos pra montagem. A montagem, ela é simples. Então, eu vou pegar aqui a fita floral, vou cortar ao meio. E agora aqui, a gente tem que encaixar uma pecinha na outra. Então, eu seguro aqui, ó, seguro aqui de levinho, seguro bem aqui na base e giro 90 graus, tá? E eu vou encaixar bem aqui, essa parte aqui acima da garganta. Ela vai ficar aqui, assim, bem encaixadinha nessa posição. Tá? Então, a gente estica a fita e agora eu vou tirar a luva pra eu ter mais tato. Eu, pelo menos, não consigo passar a fita com a luva, gruda tudo na minha mão. Eu não venho tão em cima aqui pra não correr o risco, de repente, quebrar a peça. Então, eu venho aqui, rodo um pouquinho pra baixo e empurro. Só cuidado pra ela não ficar de cabeça pra baixo. Porque aquela pinçadinha que a gente deu é pra baixo e não pra cima. A parte gordinha que é pra cima, tá? Então, eu empurrei, ela tá aqui posicionada e agora eu só vou... Depois eu até acerto aqui que ela vai acabar girando aqui e venho bem firme e desço até prender todo o arame. Eu não vou descer todo aqui, não tem necessidade no momento. Vou ficar para baixo, aqui. Esse é o encaixe que ela tem que ficar, tá vendo? Ali, a parte onde a gente fez a parte aqui de pinça, isso fica pra baixo. Aqui é a mesma coisa. Então, agora sem luva, de repente, vai dar até pra ver melhor. Então, eu venho aqui, olha, bem na basezinha do arame e giro noventa graus. Encaixo bem aqui. A fita floral tem que ficar esticada pra dar a cola. Venho um pouquinho mais abaixo pra não correr risco e pronto. Sobe e vamos embora. Só enrolar. Às vezes quando a gente enrola, tá vendo? Ela sai um pouquinho da posição, mas a gente volta ali rapidinho. Gira. Só com muito cuidado pra não quebrar. Então, eu venho aqui e giro, posiciono, encaixo pra baixo. Ok? Pronto. Tá lá. Encaixadinha. Perfeitinha. Então, já que eu tô com essa aqui na mão, eu vou pegar essa... A garganta é mais escura, então as pétalas são essas aqui mais claras. Eu começo sempre por essa que é mais gordinha, que ela é diferente. Essas duas aqui são as de baixo. Então, eu começo sempre com essa mais gordinha, a mesma coisa. Vou virar aqui noventa graus. Eu já vou virar logo todas. Viro viradinho. Vamos lá. Então, posiciono bem aqui no alto. E venho aqui bem firme, tá? Pra ela não ficar andando muito. Ela vai andar um pouquinho conforme a gente gira, mas não tem problema não. Depois a gente acerta tudo. Pronto. Então, prendeu aqui. Agora eu venho com essas laterais. E essas laterais, elas vêm por cima. Olha, tá vendo aqui? Ela vem por cima. E depois a gente fecha elas aqui um pouquinho. Prendeu um lado e prendeu o outro. Sempre bem firme aqui na base, tá? Virou. Então, tá vendo aqui? Ela, essa daqui que é a maior, tá pra trás. Essas duas vieram por cima. Agora, essas outras duas vêm por trás. Aqui por trás de tudo. Uma de um lado, outra do outro. Montagem bem simples. Um, dois. Agora que tá tudo bem apertadinho. Na posição, a gente só acerta. Lembrando sempre aqui de botar tudo na posição certinha, caso a sua parte gire. E agora é só encapar tudo. Aqui, encapo todo. E como eu falei, essa daqui eu deixei realmente essa área de arame aqui maior. Pra poder colocar no bolo, tá? Isso não é necessário. Nas outras que eu for encaixando no arranjo, eu posso fazer menorzinha. Essa daqui que eu deixei pra ela fazer a base e ter um caule maior. E repara que o movimento dela tá mais fechado, como se fosse uma flor que estivesse abrindo também. Ela não tá totalmente aberta. Então, vamos montar a outra. Então, o miolo mais clarinho. E aqui, de novo, bem na base, dobra tudo retinho. Essa é a maior. Então, vamos lá. Então, são duas pinturas que, assim, são bem pedidas. Ó, aperta bem aqui. Pra ela não escapulir tanto. Então, são pinturas, assim, que são muito pedidas. Além da branca. A branca é a tradicional. Muita gente pede. Mas essas coloridas pro rosa e pro laranja saem muito. Fazem combinação com muita coisa. Então, vale a pena. Então, começa pela de trás. Vem essa pra frente. Do outro lado. Apertando bem, tá? E aqui, presta atenção nas pintinhas. Pra ela poder encaixar direitinho. O lado que você colocar mais pintinha fica pra dentro. Essa aqui, ela já tá com uma montagem mais aberta. Tá vendo? A outra tava mais fechadinha. E isso é o movimento que a gente dá na hora de secar. De deixar ela descansando ali no algodão. E aí, a gente consegue controlar se que é ela mais aberta ou mais fechada. Aqui eu posso botar a fita inteira mesmo. Observa aqui. Cuidado pra não quebrar, tá? Vem devagarinho. Acerta o arame. Pra ficar bem viradinho pra baixo. A montagem é bem simples, né? Porque são só cinco pétalas. Mas tem que tomar muito cuidado com essa parte central da garganta. E o contraste da garganta aqui é muito importante. Porque essa é mais clara realmente pelo contraste da natureza. E aqui, mais escura. Então, aqui, as duas de frente aqui, juntinhas, pra mostrar melhor. E o que eu tava falando? Por que que uma é mais escura do que a outra? A natureza é sábia. Aqui é realmente pra garganta dar o destaque pros insetos, pros animais que vão fazer a polinização poderem realmente enxergar a garganta, que é a parte principal da flor. Então, se fosse tudo do mesmo tom, ela não ia ter tanto destaque pros insetos. Então, por isso, ela parece que eu troquei, mas é isso mesmo. E exatamente porque uma tem o tom da outra que elas combinam muito entre si. Exatamente por isso que eu decidi fazer essas duas pinturas. E não esquece que essa aula vai ficar disponível aqui só por três dias. Chega na terça-feira, até o final da terça-feira, ela acaba. E semana que vem, temos a aula de rosa. E logo na sequência, na segunda-feira, já começa o curso da peônia. Então, vai ser aquela maratona mesmo, tipo Netflix, pra gente sentar e maratonar. Vai ter muito conteúdo aí de flor bacana. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.